Eu fui ao garimbo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá do Cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu vivo com prazer E com meus amigos eu vivo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Ou volte, meu bem, que eu sei que te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu vivo com prazer Ah, e com meus amigos eu vivo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Oh, volte, meu bem, que eu sei que te perdoar Oh, volte, meu bem, que eu sei que te perdoar Tão ruim, rapaz, quando o cabra tá no garim Que se move que a mulher tá enganando o cabra A dor mais terrível do mundo Não, 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 finde... Não, 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 não Não, em, não, 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 não... 우a, wrotei, ôoses, wil